Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Kim, que faço os covers aqui nesse meu canal. Na verdade Kim é meu nome artístico, né? Tenho até já notado aí. Esse daqui é o primeiro vídeo estilo vlog aqui no canal, estou me aventurando em novas áreas virtuísticas. Eu não tenho experiência, então também não sabendo muito como me cortar, mas o importante é começar. Então vamos lá, com quase um tempo eu vou pegando gênero. Como esse é o primeiro vídeo estilo vlog, eu achei interessante fazer aquela tag famosa 50 fatos sobre mim, para a gente se conhecer melhor, vocês que estão aí assistindo, dar uma história para essa sujeita que faz nos covers. Então quem tiver afim de ir, conhecer um pouquinho mais. Fato número 1, meu nome inteiro é Karen Yuriko Nagaishi. Nagaishi? 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 Nagaishi não, Nagaishi. É bom falar né Pequeno? A pronúncia de nome japonês é meio difícil. Eu nasci no dia 12 de abril de 1993, então hoje, 2016, eu tenho 23 anos. 23 anos, é a mesma coisa. Eu sou Sansen, meus avós vieram lá do Japão, eu sou a terceira geração aqui no Brasil. Meus pais são Nisei e eu sou Sansen. Meus filhos serão Nasei. Eu não falo quase nada de japonês, sem falar umas palavrinhas, assim, soltas. E são palavras, assim, que já estão ultrapassadas. Não é brinco que eu sou Japaraguaia. Eu tenho a caminho, mas na funcionalidade, assim, deixa eu olhar. Quinto fato, eu sou do Brasil, nasci na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Cidade de Guarulhos, Cidade das Mouras das Assassinas. Eu sou formada em psicologia, eu me formei recentemente. Em 2015, em 2015, a matura foi aqui no começo desse ano. Mas eu não pretendo seguir na área. Na verdade, eu queria fazer música, mas aí eu procurei um pouquinho sobre a faculdade e tal. E aí eu achei que seria a parte teológica muito bem desenvolvida ainda pra entrar na faculdade de música. Então eu tenho que assistir tudo muito. E meus professores também falarem. Bom, tenta algum outro curso e fale junto em conservatório. Aí fui, formei em psicologia. Aliás, a faculdade foi um primeiro bem intenso de becador na minha vida. Mas isso a gente fala melhor do outro. Eu quis fazer faculdade de música, mas eu arreguei. Por conta da faculdade, eu morei aproximadamente 5 anos em Santos, no litoral. Prainha e tal. Ia pra praia todo dia? Não. Ficava em casa mexendo na internet. Que vida. Aí lá em Santos eu dividi a P com mais 6 meninas. No começo, né? A gente falava até que era a casa das 7 mulheres. E depois saíram algumas 5 meninas, mudaram a composição. E aí ficou no final 6 meninas no total. Então elas saíram no comecinho desse ano. E voltei pra Marulhos. Estou aqui tentando a vida muito bem. Então me dê uma chance. E em Santos... E em Santos... Tinha cidade de Vitorângia e tal, tinha ciclovia, tudo reto. Eu usava uma bicicleta BMX Mini com o meio de transporte. Que era uma bicicleta BMX Mini com o meio de transporte. Que era uma bicicleta do meu irmão, quando ele tinha 12 anos. Eu sei resolver o como majo. E aí? Aqui ó. É um bicicleta mesmo. É original. Presente de uma amiga. Mas eu também não sou aquela ninja que pá, já tá pronta. Né? Não demora aqui uns 5 minutos, né? Porque isso aqui é decorado. Então eu decorei o método que eles falam da cruz ou das camadas lá na camadas. Eu decorei isso quando o ensino é de terceiro ano, você não devia estar ensinando pra mexer lá. Mas não estava aprendendo a montar o cubo mágico. Então... A gente começa a montar numa cruz aqui, de uma cor. Se fosse aqueles vagabundos, ele já teria explodido. Então aqui me perguntando se eu vou saber fazer em velocidade rápida. que eu vou fazer aqui. Eu sou tão bonita. Aí fiz a segunda camada. Agora vamos pra dois. Essa é mais chatinha, geralmente no corpo. Tô emocionada do que eu fiz gravidade. E aí? Contei. Compou o cenário. Eu faço covers aqui, tocando violão e tal. De aula mesmo eu fiz quase um ano de aula. Fiz um ano, velho. De violão popular. No colégio mesmo. De manhã eu tinha aula normal e à tarde quem quisesse poderia pagar. Tinha um professor lá que fazia uma parceria com a escola. E aí ele dava aulas de violão. Mas na realidade era pra eu ter feito aulas de teclado. Eu e minha irmã queríamos fazer aula de teclado e meu irmão ia fazer aula de violão. Nesse dia, na hora que ia começar a aula de violão, o professor me chamava. Vem fazer uma aula instrumental. Eu tava fazendo aula de teclado e tal. Então isso aí também. E aí eu me apaixonei pelo violão e falei. Putz, mãe, pai, eu não quero fazer teclado não. Deixa eu sair de pé sozinha e eu faço violão aqui. Sai da minha irmã, aqui da minha irmã. Minha irmã tem um ano de 3 anos da pesquisa e a minha irmã tem 3 anos quase da pesquisa. E aí em Santos. Eu fiz no quarto ano da faculdade. Depois de 4 anos sofrendo. Falando, putz, eu preciso fazer conservatório e tal. Que seria aquela minha ideia inicial de fazer a faculdade de conservatório e tal. Demolendo bem pra procurar e tal. Ah, eu sou uma enfermada aqui. Eu fiz uns 7 meses de piano. E também em Santos. No último ano da faculdade eu fiz... Quantos meses? Quatro meses de Muay Thai. Nossa! Eu viciei nisso. Viciei assim. Fazia todos os dias. Só no final de semana que não abri a academia. Depois que eu saí lá de Santos eu não procurei mais. Falando em vício, uma coisa que eu tenho é que eu vicio muito fácil. Quando eu era criança eu viciava muito fácil figurinha. Então... Como que sei lá? A gente sempre ficava na loja dos meus pais. Aí tinha uma banca assim que era do ladinho. Aí todo dia eu ia lá e comprava um monte. Que era aquelas figurinhas... Que o Alvaro era de graça. E as figurinhas acho que eram 5 centavos. É um... Que tinha umas páginas rosas assim. Não sei se alguém lembra. Se alguém lembrar, deixa aqui nos comentários. Porque as vezes eu acho que é aquele vento coelho. Aí ganhava uns brindes. Ganhava festa a um. Ganhava aquele joguinho lá. E sem graça aquele aqui. Sabe? As coisas lembradas. Viciei em casa. Eu viciava naqueles cards de Yu-Gi-Oh! Nossa! Eu tinha muito. E também eu viciei naqueles pokémonzinhos da caçulinha, né? Eu que me ajeito de viver. Então eu viciei no Muay Thai. Eu vicio. E geralmente eu costumo viciar. Eu costumo me juar fácil também. Tem uma paixão assim. Dacente. Mas depois eu vou me cumprir. Descobraria. Outro fato. Eu adoro ler sobre coisas de autoagida. Sim. Talvez por isso que eu tenha feito psicologia. Também adoro ver coisas... Ler. Ver vídeos. Filmes. Sobre coisas meio diferentonas. Tipo... extraterrestres. Óvnis. Espíritos. Fantasmas. Outras vidas. Encarnação. Sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos é legal. Hipnose. Mágica. Adoro essas coisas. Viaja no tempo também. Sonhos de teoria da conspiração. Tudo. Tudo isso aí. Então... Por conta de gostar muito de ler sobre isso. Eu também adoro ver filmes. Sobre esses assuntos. Então alguns filmes que eu gosto muito. São os meus favoritos. De Volta para o Futuro. Eu gosto da trilogia. A Origem. A Origem. Eu tinha assistido antes. Mas aí eu não entrava mais. E assisti esses dias. Muito bom. Fala sobre... Esse negócio de sonho lúcido. É bem... Daora também. Eu tenho tentado fazer esse vídeo. Mas ainda não consegui. Sobre teorias da conspiração. Essas coisas. Eu gosto de Matrix. O Show de Truman. É bem legal também. É um cara que vivia a vida. Mas na verdade é um seriado. Só ele que não sabia que ele estava participando de um head show. Ok? Tem dois. Eu também gosto de efeito borboleta. Que fala sobre a viagem do tempo. Tal. Se eu pudesse voltar. Se eu mudaria alguma coisa. Como seria minha vida depois. Alguma coisinha que eu faço hoje. Esse vídeo que eu gravando hoje. Pode... Encargar muitas outras coisas. Se eu fizer isso hoje. Não aconteceria lá. Eu também gosto de Harry Potter. Não li todos os livros do Harry Potter. Mas os filmes eu assisti todos. Todos no cinema. Adorava. Eu estava ansiosa todo ano. Era um filme do ano. Minha família toda. Eu, meus irmãos. Meu pai. Minha mãe não. Porque ela não curte cinema. Ela adora. O meu filme predilecto do Harry Potter é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Porque fala dessa historinha de viagem do tempo e tal. Que eu acho que é. Eu gostaria de ir pra Orlando. Só pra conhecer o... Em Orlando. Eu amo muita gente. Mas só pra conhecer o parque do Harry Potter. Não, não me interessa muito pelo livro, tá? Muito bem. Vai ser bem louco. Comer um sejamzinho sobre sabores. Um saco de chocolate. Escarga. Deve ser bem louco. Eu gosto bastante desse filme de terror. Gostava mais do Camila Menor, né? Porque agora eu acho meio trash. Eu assisto assim, eu acho meio... Hum... Prefiro mais suspense, sei lá. Se alguém me chamar, vamos pro cinema assistir um filme de terror. E eu topo. Mas... E depois eu fico com um cagaço. Sim. Eu posso não aparentar. Posso ficar zoando. Mas quando eu fico sozinha em casa. Todo mundo já foi dormir. Eu faço isso com medo. Fico com medo. De ir pro banheiro. De pegar uma água na cozinha. O fato que eu tenho uma péssima memória. Acho que minha atenção é muito ruim. E aí eu não guardo as coisas. É muito fácil. Tipo, eu assisto um filme de uma semana ou outra. Uma péssima memória. Memória muito seletiva, eu diria. Porque eu lembro de coisas que são bem irrelevantes. Tipo, o nome de um personagem específico de uma nação de 2002. Pra mim, a cabeça fez sentido e ela guardou. Então... Memória seletiva. Apesar dessa memória muito fraca. Nunca fiquei de recuperação ou exame. Tanto na escola quanto na faculdade. Porque eu sou muito... Outro fato. Eu sou muito autocrítica, perfeccionista e insegura. É um mix de coisa ruim, né? Coisa ruim não, mas de uma coisa que empata a vida. Porque... Eu tenho vontade de fazer coisas. Até planejo essas coisas e tal. A gente vem com a história da minha cabeça. Mas não coloco em ação. E isso atrapalha um pouco a vida. Mas... A gente... A gente e eu... Conseguiremos lidar. Conseguiremos lidar. Vou tomar aqui ainda. Tá muito frio! Esquentei o chavinho. Agora tá quentinho. Mas eu vou estirar no nariz. Não vou machucar a canhão. Outro fato é que eu tenho alguma coisa no nariz. Que eu tenho que ficar um pouquinho mais frio. E ele entope. Aí eu fico assim. Desculpa, hein? Isso é meio nojento. Minha mãe vem falando. Para de fingar esse nariz, que noivo! Mas eu não consigo. É maior que eu... Eu faço isso há 23 anos. Então... É um hábito que tá consolidado, hein? Não. Mas pega. Esse barulho é meio nojento também, né? Desculpa. Caraca! Arrasco pra caramba! Mas o próximo fato. Eu fico muito nervosa com contatos sociais. Então, às vezes, a catar com a câmera é mais fácil. Gaguei! Eu já tô bagageando aqui, mas mesmo. Tô sozinha, tá? Sabe eu? Me fechou? Dá like? E aí eu fico mais tranquila, entendeu? De... Porque depois eu vou editar esse vídeo. Então, aquelas barrozeiras que no momento estão pensando que tipo... O cara está fazendo babando aqui, eu vou cortar. Então, tranquila! 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 Mas... Eu costumo ficar bem nervosa com contatos... Assim... Tete a tete. Sabe? Não sei se é vergonha, se é... Não sei. Pode explicar. Não sei. Até com amigos próximos eu... Tipo, demoro pra aquecer, pra falar, pra me sentir a vontade. Então... Eu fico muito interessada. Até pra falar em casa eu fico meio... Né? Não sei se eu tenho preguiça de falar. Mas... Sei lá. É... Meu... Especial diria. Esse negócio de contato social. Faculdade, escola. Sempre tem que... Seminário. Tem que apresentar trabalho. Eu já ficava assim... Com ansiedade louca. Tem trabalho. Tem trabalho na manhã. Isso aí... Eu não gosto. Aí quando eu não costumava estudar antes, eu ficava desesperada. Não dormia. E aí eu acordava tremendo de manhã. Tava muito café. É... Nossa... A barriga tá tremendo. Eu tava nervosa. E aí o café ainda. A barriga meio que embriando. Porque é o nervoso. E é o café. E é o sono. Aí às vezes eu não falava nada. Complicada. 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 Um negócio ruim. Quando eu era criança, eu já trinquei o braço. Mas não sei qual que é, porque os dois são tortos. E aí outro fato é que eu tenho uma certa hiper extensão dos... Não tá nome? Hiper extensão das articulações. Acho que é esse o nome. É tipo isso. Realmente as duas ficam retinhas aqui, né? Meu amigo. Eu gosto da foto. Tanto do cotovelo aqui, quanto do joelho. Agora é um pouquinho mais. Ah, ele é bizarro. Só um pouquinho bizarrinho. Não é bizarro. Especial. Fica algo bizarro e só não é bizarro assim. Eu tenho também os dedos muito longos. E minhas amigas me somam bastante com isso. Olha aqui o tamanho da minha mão. Aqui ó. Tá aqui no mesmo plano que a minha cabeça. É bem grande. Mas... Eu tenho uma coisa mais difícil. E tal. Minha mãe falava que era mão de pianista. E eu só fiz sete meses. E eu parei de tocar. Talvez esse é o meu destino e eu tô jogando no lixo, né? Pra você pensar sobre algumas coisas. Mais uma coisa assim no corpo. Eu já levei pontos aqui na minha mão. Não sei se vai dar pra ver, né? Aqui tem uma linhazinha aqui assim. Nem sei se dá pra ver. Tá, mas eu levei uns pontos aqui na mão. E levei uns pontos aqui também na testa. Por quê? Da testa foi que eu ajudava... Pelo que eu lembro, né? A memória que eu tenho. Eu posso estar inventando também essa memória. Porque às vezes eu faço... Tem a impressão que eu faço isso que eu invento coisas. Mas que eu juro que são verdade. Que eu ajudava a minha mãe a limpar o quintal. Quando tinha quintal na outra casa que eu morava. E eu gostava uma indiana de patins. E eu ajudava ela com... Passando rodo com patins. Eu com patins e com rodo. E era meio decidinha, meio pequena. Decidinha, bem suave. Aí eu ia ainda, né? Eu só sei que... Pela memória que eu tenho. Eu escorriguei um dia. Cai um dia lá. E bati num degrauzinho pitinho pra cozinha. Um degrauzinho lento. Casguei aqui. Eu não lembro de ter chorado. Não lembro de ter nada. Não lembro de ter sangue na minha cara. Nada. Eu acho que eu apaguei isso. Eu devia também. Era bem pequena. Não sei nem por causa da tia. Muito pequena, muito pequena. Eu sou quase uma foto. Vamos aos animais menos as baratas. Que sim! É... Eu falo com o loja retardado. Quando falo com os animais. Com os gatos. Lá na loja dos meus pais. Tem seis gatos. E eu adoro eles. Aí eu falo com o loja retardado. Mas eu acho que isso é bem comum, né? Então ainda falando de animais. Eu já tive 50 topolinos. Não sei se alguém que conhece. Já viu. São uns hamsterzinhos bem pequenininhos. Assim, preto e branco. Então aí hoje em dia. Aqui em casa a gente tem. A Laika. Que é uma tecalzinha. Salsichinha. Brava pra caramba. Aliás. E dois periquinhos. E lá na loja dos meus pais. Tem mais seis gatos. Então eu tenho um montão de animais. Eu amo palmito. Tanto que quando eu era criança. Minha mãe comprava direito um palmito. E a gente sempre só pediu comprar um palmito. Sempre foi dividindo. Certinho e tal. Pra dividir entre três de mãos. Então a gente comeu. Assim, dois, cinco. Não vai dar. E aí o meu sonho sempre foi ter um vidro de palmito só pra mim. Esse sonho eu já realizei. Uma amiga me deu de presente de aniversário. Um ótimo presente pra mim. Um palmito. Eu também sei fazer o cup song. Tô meio irritativa eu acho. Não sou uma pessoa vaidosa assim. Eu sou bem desleixada. E que agora eu ainda passei um trabalho assim. Pra ficar tão assustador no vídeo. Pra gente queira conseguir assistir. Pra entender. No vídeo. Agora eu tô com esse cabelinho curto aqui. Mas eu já tive o cabelo muito comprido. Eu já tive o cabelo assim. Bem comprido mesmo. Batendo na bunda quase. Porque minha mãe cortava meu cabelo até uns... Tem bastante anos. Então, depois que ela foi pro Japão. Ela ficou quase desde no Japão. Eu fiquei sem cobertura. E aí meu cabelo já era comprido. Quando ela foi. Tá crescendo, 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 crescendo. Até que aí eu cortei. Pra vender. Eu vendi meu cabelo. Quando ela voltou. A gente viu. Assistia Gugu e tal. A gente tinha um pessoal que vendia cabelo na TV. Tinha uns leibões. Mas como naquela época. Eu era bem assim. Um bicho do mato. Então, jamais eu iria na TV. Hoje em dia eu até iria. Se tivesse cabelo comprido e tal. E me daria aquele ciclo de loucura. Eu iria. Pra ganhar 10 reais. Na TV não 10 mil. Só iria com bom dinheiro. Já dava pra investir aqui no canal. Perdi essa oportunidade. Enfim. Meu pai conseguiu um lugar pra comprar. Na Galeria do Rock. Eu acho que foi. Em São Paulo, né. Eles pagaram acho que 150 reais. Agora. Outro fato. Um fato curioso musical. Eu cresci escutando sertanejo. Minha mãe sempre gostou de música caipia. Sertanejo. Aí a minha outra cara. Quando cortei na testa. Aí eu ligava. Sempre deixava na tupia. Acho que era que perfeita. Passava bastante sertanejo. Eu e Edu quando era criança. Era o Leonardo. Da dupla Leandro e Leonardo. Meu sonho de criança era assim. Quando eu crescesse. Eu ia encontrar com o Leonardo na rua. Ele já seria um velhinho. E aí eu ia ajudar. Ele ia trazer o arroz. Que sonho mais puro de criança. Quando eu era criança também. Talvez aí surgisse a minha participação pela música. Ficava eu e meus irmãos lá. Fazendo um showzinho na casa. E a gente ficava cantando. Dublando. Pegava um CD que a gente tinha. Do Chãozinho Estrela. A gente cantava todas as músicas. Se divertia. E também a gente pegava rádio. E fitar cassete. Sim. A gente vai fitar cassete. E aí a gente acompanha umas musiquinhas bem budinhas assim. Abelinha faz melzinho para mim. Recheado de jazim. Com as flores do jardim. A, D, E, L, I, N, H, A. Acordei de madrugada. Tan, 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 tan. Sem que minha mãe percebo. Tan, tan, tan. Mas o meu irmão. Acordo e falo assim. Vai do mês de madrugada. Porque se não cortar mais água. E se cortar. Te dá um soco na cara. Meio nervoso. Parado. Ver tintim de todo mundo. Tintim japonês. Que muita gente aqui no Brasil não é para brindar. Tintim são as partes íntimas, né? Obscena. Aí hoje eu também componho algumas coisas. Mas eu não costumo mostrar essas composições. Mas eu vou soltando aos poucos. Tô trabalhando isso aí na minha cabecinha. E eu vou soltando aos poucos. Vai me acompanhando aqui no canal. Que eu vou soltar um pouco das minhas músicas. E é isso, né? Porque música é uma partinha de mim que tá saindo. Então você vai reconhecer mais também através das minhas músicas. Outro fato. Tacadora, vai. Tenho 1,57m de altura. Então eu sou baixinha. E isso é bem relativo. Porque meu búcleo familiar é pra minha casa. E minha mãe fala que eu sou maior alta. Tanto que, ó. Essa aqui, ó. Esse vazio. Meu pai deu pra minha mãe de um dia das mães. E aí ela fala que esse maiorzinho aqui sou eu. Porque eu sou... Eu sou esse mãe. Se bem que meu irmão é um pouquinho mais aqui, ó. Então ela fala que eu sou eu. Então essa é minha irmã mulher. Essa é minha irmã. Essa é minha irmã mulher. Então eu sou grande. De acordo com minha mãe. Mas de acordo com boa parte do mundo, eu sou uma pessoa de porte pequeno. Você que me assistiu até aqui, parabéns. Parabéns. Você tem bastante consciência. E é isso. Pra você que gostou. Deixa o like. Já vai me incentivar. Já vai me incentivar. Já vai me ajudar com essa coisa louca e dar auto crítica. Tá bom? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se você ainda não gostou de figurinhas. Se você é uma criança aí dos anos 90, final dos anos 90, anos 2000. Se você se identificar com alguma coisa. Dá bem. Comenta aqui que eu vou ficar super feliz. Dá bem. Gostou da minha cara? Não gostou? Comenta aqui também. Me sigam nas redes sociais. Eu tenho Facebook, Twitter e Instagram. Tô aprendendo a mexer assim. Porque eu não... Aí eu vou trazer dicas com as coisas. Mas eu tô... Tô me esforçando pra aprender. Então me segue lá. Dá aquela moral. Então é isso. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Capsão. Vamos lá.